O programa Café com Política E o convidado de hoje É o nosso amigo Plino Carvalho O empresário da cidade Também um dos debatedores De política aqui De São José da Croa Grande E eu convidei ele pra debater um pouco Sobre a política nacional Estadual e ele está aqui Conosco e eu quero Nesse momento servir o café Rapaz, nós servir nessa do PT Era o seu amigo Wagner Essa é do Wagner Enquanto assim o café Você pode saudar o público No blog Tenório Cavalho Quanto é o programa Café com Política Eu quero agradecer a oportunidade Também a todos os seguidores do blog Também por um da A possibilidade de debater um assunto No qual eu cresci É um assunto que Me move Emocionalmente E que me remete A todo o contexto da sociedade Não é a política Agradeço o Tenório pelo convite E desde já Gosto de dizer algo Que eu não tenho Proteção de política alguma Não É isso aí pessoal Mas não é uma proteção É isso aí pessoal Nós estamos convidando Cidadãos coroenses Para debater O povo com a política Quem está sendo convidado É o povo É a população Para mostrar aqui A sua visão política Principalmente essa É nacional Que Dá uma eleição diferente de todas É isso aí Plínio PT Vamos começar pelo PT Haddad Está até com a xícara aqui de Wagner Que participou do programa Recentemente Ok Lula Uma das coisas que eu perguntei Aos outros convidados Lula é um símbolo Sim É o símbolo da política brasileira Sim Você concorda? Concordo Mas coloque a sua análise Sobre esse símbolo Sobre Lula Sobre Lula Política assim De esquerda Não só Nacional Né É uma referência De esquerda Ele é Ele é um ícone Na esquerda Lógico que Houve fatos Que levou ele A situação que está hoje Que é preso E tal Isso é uma coisa Que não tem nem o que se discutir Entendeu? Não Na minha visão Não é uma Não é uma Vitória Tem um ícone Uma potencialidade política De Lula Não estou dizendo Que não é merecedor Também não estou aqui Julgando Não sou juiz Nem sou A Polícia Federal Para investigar ninguém Mas Pela 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 Quantidade De massa Na qual Lula Tem um Na realidade Hoje no Brasil Existe um Um partido a parte Que é o Lulismo É um ícone Isso você Onde você for Falar de política Isso vai sempre Ser debatido E Petit já hoje Diz que Lula É uma ideia O Lula Hoje Lula está se transformando Agora depois de preso Uma ideia O PT está virando Só Uma simples Estrela Uma estrela Sim Um número Para se montar Lógico Lógico Lula Ele é um Agora Agora Me diga só Os petistas Os petistas Eles Eles Dizem Fielmente Assim Firmemente Que Lula É preso É condenado Inocente A afirmação Deriva De não ter sido Julgado Em todas as distâncias Mas só em segunda E como foi uma sequência Na realidade Não só política Como a vida Nossa Está mudando muito Rapidamente Com a evolução Da internet WhatsApp Facebook Rede social Então Tudo Se caminha Para ficar tudo Mais rápido Então Se você for Pegar o sentido Do 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 Supremo Em julgar A prisão Em segunda instância Logo após Uma sequência De 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 Presos Políticos Ou Políticos Presos Dependendo Eu estou falando aqui De uma forma De política Não de área partidária Nós temos Eduardo Cunha Vários outros Que foram presos Em segunda instância E já estão em casa Bom Mas estão presos Ou de uma forma De outra Mas sempre Naquela área jurídica Então Muito petista Ainda se prende nisso Porque é um ícone Do PT Lula é um revolucionário Da política de esquerda Não só Nacional Como Como Eu falo assim Do nosso continente E Bolsonaro Bolsonaro Eu vejo Bolsonaro Hoje Como Um escape Da população Hoje Está usando Bolsonaro Como escape Da situação Atual do Brasil Porque se deriva De De um projeto Também Como a Dade é Hoje Um projeto De Lula Dilma Ela deu sequência Ao aumento de Lula Aliado ao PMDB E alguns estados PT e MDB Estão juntos Sim Mas aí A questão De coligações Partidárias É muito comum Em cidades Sabe o que eu toquei Nesse assunto? Porque você No grupo Aí Mas foi Logo De vista Aí você Falou Que Aí até Repreendeu Os debatedores Que vocês Estão brigando Por um grupo Que lá da frente Vão estar juntos Novamente Com certeza Foi isso que você Falou Vamos lá Vamos lá Nossa posição Nós estamos aqui Há 12 dias 11 dias 11 dias da eleição Então Vamos dizer assim É É É Uma das poucas Conversas Abertas sobre Política A gente pode ter Do primeiro turno Presidencial E eu vejo O Bolsonaro É o seguinte O O O O problema do PT O PT pegou Um país Que estava começando A se desenvolver Né Porque o país Saiu do Regime Muito complicado O primeiro Presidente Não assumiu O Rafael Assumiu Segundo Então Aí já vem Já vem Colo E a situação De Colo Aí Fernando Henrique Cardoso Pronto Vamos falar De Fernando Henrique Cardoso Para frente Que é Foi o Presidente Eleito E tal Oito anos Né De um governo Entre a sua Esquerdista Quer dizer Direita Mas que muitos Hoje A mecê da internet De Rede social Vem julgar ele Como esquerdista Eu não vejo Eu não vejo Eu não tenho como ver Um governo de Fernando Henrique Cardoso Como um governo de esquerda Eu não tenho como ver isso Eu vejo ele como um governo De direita Mas não extrema Mais um Meio termo ali Da situação Foi um governo Que agiu muito Na questão do combate A desengualdade social Muita gente vai me criticar Porque eu estou falando isso Mas sim Hoje Um grande foco Do governo Lula Que o povo chama De Assistencialismo Veio derivado De Fernando Henrique Cardoso Então Se você for ver A gramática da política Lula quando assumiu Hoje Eu digo Eu não voto Num PT Porque Eu me senti traído Por Lula Meu primeiro voto Foi Lula Meu primeiro voto Foi em 2002 Então eu voto em Lula Com o presidente E antes de assumir A primeira coisa que ele fez Foi convocar O pessoal do PMDB A gente veio Henrique Pérez Você conhece Coronel Ustra A história dele? Conhecemos Dizem a história Da religião O cara Coronel Ustra Foi um dos ditadores Que usava a tortura Como É Que lutava Fio elétrico No seio das mulheres Que colocavam Na vagina Fio elétrico Na vagina Das mulheres Tem afirmações Com o rato Também Com afirmações Com o rato Sim E que Bolsonaro Chega lá No impeachment Quando vai dar o impeachment Para Dilma Oferece esse impeachment De Dilma Ao coronel Brilhante Ustra Em nome do coronel Ustra Você acha? Não Ele não terminou só isso Ele ainda disse Em nome do coronel Ustra O terror da Dilma O terror da Dilma Então ele usou Ele usou Um ato Que deveria ser Um ato pensado Em prol Da nacionalidade Em prol do país Eu acho O impeachment Dilma Eu acho Que foi uma atrocidade Que aconteceu No nosso país Entendeu? Não estou aqui Defendendo o PT Estou dizendo que Dilma Que Dilma é uma pessoa Mais honesta Ou que foi o melhor Governo do Brasil Não Eu estou falando o seguinte O que derrubou Dilma Foi simplesmente Um ataque político Entendeu? Porque mesmo que Mesmo que as verdades Pedaladas fossem legais Isso seria julgado Depois do governo Você está entendendo? E usaram pedaladas Inclusive Diante do governo Em questão Que seria o segundo Mas voltando para o Bolsonaro Ele representa Os cristãos Os evangélicos? Sim Essa questão Do evangélico Eu acho muito interessante Porque o pessoal Ah não Porque o pessoal De esquerda Porque isso Porque aquilo O pessoal O pessoal De os evangélicos Hoje Eles procuram Uma estabilidade Emocional Vinda do governo Hoje a gente tem Causa LGBT Eu acho muito interessante Que o pessoal Muito Muito esquerdista Fala muito Do machismo Mas apoia O feminino Duas extremas Eu acho que o extremo Não é bom para ninguém A questão do Do Bolsonaro Como Como cristão É porque É muito falado Isso Ele coloca Deus Em tudo Ele é contra Os princípios Definidos Pela Esquerda Em briga No mundo Pronto Vamos jogar os pratos Né Como dizem Em casamento grego Quebrar os pratos Lá para dar sorte No congresso Ele fazia parte De uma ala Na qual Defendia muito A área bíblica Por exemplo Não aprovava As questões Os LGBT Casamento gay Bancada É bancada Que chamou Bancada Na Bíblia E ele ia Nesse sentido Mas se a gente For olhar A questão do Bolsonaro Inclusive Você me viu Falar isso hoje O Bolsonaro Ele foi derivado Do Rio de Janeiro Que do Zhou E aí Que Ele Então Uma coisa É o que ele Representa Que é o que está Sendo a todo hoje, em cima do que ele representa? Ele representa uma saída para uma situação que o Brasil entrou. Ou foi colocado, eu não sei dizer ao certo. Eu acho que foi colocado, mas vamos lá. Ciro Gomes, na tua visão, é um camarada bem preparado. O que você acha dessa questão dele de querer pagar a dívida do povo brasileiro ainda da crédito aos devedores? Ciro Gomes, eu acho que ele é o presidente seria hoje o presidenciado mais bem preparado. O que faz Ciro Gomes cair drasticamente nas pesquisas e não cair no agrado da população como tudo, é a questão de Ciro Gomes em cima do muro. Se você for olhar Ciro Gomes na internet, você vai ver Ciro Gomes Bolsonaro. Um cara turrão, um cara bruto, um cara brilhante, um cara que faz confusão, um cara que não sei o que. Mas ele como governador ele como prefeito, ele como ministro, você vê trabalho para a Estado, você vê uma perspectiva de Fortaleza. Fortaleza é um do Ceará como um todo. Antes e depois de Ciro Gomes. Ciro Gomes foi o marco no Estado. Ciro Gomes foi um dos primeiros a brigar pela segurança pública. O problema de Ciro Gomes é que ele é um cara de esquerda. ele é de um partido de esquerda. E o Brasil hoje, quando se fala de esquerda, fala de Lula. E ele tomou postura errada. No momento em que, em alguns momentos, ele criticava Lula. E agora, durante a campanha, ele está vendo que Lula era o nome que poderia ter se escalado, vamos dizer assim. E abandonou Lula de uma hora para outra. E agora, ele vem lá na entrevista dizendo a gente como presidente, a gente tem que dar um jeito de reverter a situação de Lula. Poxa cara, por que tu não levantasse essa bandeira antes? Você teria o agrado do ministra, que é esse pessoal que eu falo, não é a questão do PT. Se Lula hoje é candidato pelo MDB, Lula não é. Se Lula for candidato por Lula, é um cara que tem um público fiel. 38 pontos para pesquisa e ele pode pegar, como se disse, um poste. Ele pode pegar a Dade, que foi classificada com... Se você falou no Google lá, é o pior que foi no Brasil. Você acha que a Dade é um forte, um bichinho de estimação de Lula? É Dilma. Hoje, é fácil você ver um cara criticar Michel Temer. Michel Temer foi votado pelo eleitor de Dilma e escolhido por Lula. Lula foi no palanque e disse, esse é o segundo homem mais preparado para assumir a presidência, a primeira mulher que seria tudo esse mundo, Michel Temer. Mas, mesmo sabendo que ele é elevado ao MDB, o MDB é esse que eu condenei em 2002, quando eu não votei mais em Lula, por causa dessa situação, porque eu não vejo o PMDB. O PMDB, para mim, ele é... Lógico que tem políticos bons, lógico, mas o partido em si, ele é um partido que vivencia o que é de pior na política. Isso não é de hoje, isso é de uma vida. E o Bolsonaro ganhando hoje, infelizmente, ele vai ter que fazer acordo ou com o MDB, ou com a esquerda, ou tirar partidos que irão trair o urismo, trair a esquerda, para fechar com um acordo. Porque, para se governar no Brasil, ou em qualquer outro país que seja democrático, você vai precisar do cenário do deputado, do Senado, você vai precisar de toda a Câmara ali, do seu lado, do Legislativo, do seu lado. Você tem que aprovar as coisas, mas o Bolsonaro mesmo chega lá e, ah, é muito fácil você chegar lá e dizer, ah, eu vou aprovar o porte de arma, vou assinar o porte de arma. Se você der o congresso, não, não vai. Então, eu vejo a política hoje, muito focada em dois lados, extremo. É muito fácil, o Lula, hoje, o lulismo, o Haddad, não vou dizer nada, vou esquecer o Lula, o Haddad. O Haddad chega lá e diz, ah, porque o Bolsa Família é nosso, o Bolsa Família foi derivado dos programas existentes. E que o Lula, que o Lula foi contra o programa Bolsa Escola, que não era, o Vale Gás, que o Lula chamava isso de compra de votos. Compra de votos, sim. E hoje usa essa mesma ideia. Mas o nosso país hoje, é, educação realmente falando, é, necessita muito de um assistencialismo, com certeza. O programa Minha Casa Minha Vida é um marco na história do país, como o nosso, não sei daí mesmo. Se você chegar aqui em São José da Bura Grande, nossa, na cidade, eu já falei isso até para você, é, você chega aqui, a São José, hoje, quem deu o trabalho, tem uma casa para alugar. Porque é difícil você ter uma casa. Mas você é a Lula, ali, parado. E se o governo tem, potencializa, uma casa para você, para você pagar no valor do engel, isso é uma coisa extraordinária. Então, o governo Lula trouxe muita coisa boa. E, infelizmente, na maioria desse programa, existe superfaturamento de obras, existe a questão que é uma corrupção, que é tudo isso que Lula, é, rebatia. Agora, tua visão sobre o governo estadual, Paulo Câmara e Armando Monteiro. Paulo Câmara e Armando Monteiro. Não seria o meu, meu cenário, é, para o governador de Pernambuco. Mas, eu posso declarar firmemente a você que o cara e o Paulo Câmara, sem resto de dúvida. Não tem uma vida política aí, você não vê grandes coisas votadas, nem a região dele, nem a Pernambuco como todo, o governo feminista, o governo, você não vê uma... Paulo Câmara, ele pegou o país, ele pegou o Estado, o momento mais crítico do país, né? Como qualquer prefeito que assumiu depois da crise, é um amigo, não é fácil, assim, não é? E ele conseguiu manter o Estado firme, né? Com algumas falhas, lógico, todos eles têm. Mas, se você for comparar com o vizinho dos nossos, de frente, de lado, de trás, né? O Paraíba, o Grande do Norte, mais em cima, a Lagoas aqui. Você vai ver que o Estado de Pernambuco está em pé, está com suas cartas em dias, o seu salário, que é tudo obrigação, mas em dia, enquanto outros estados por aí que estão devendo. Você vê Pernambuco ganhando o mundo, né? O programa do governo do Estado, onde... Aqui em São José tem várias pessoas que já foram contempladas com esse programa, que vão chegar fora. Inclusive, tem uma pessoa até próxima da minha família, que agora vai para o Chile, fazer intercâmbio, pago pelo governo do Estado, você vê dentro. Tem aula de robótica, então, escola de tempo integral. Pernambuco tem mais escola de tempo integral do que o resto do Brasil. Então, ele acertou o que o Brasil, o que o país precisa de educação, que hoje o Brasil não tem. Então, aí, nós temos vergonha de dizer que não está numa situação de educação. E Pernambuco, mesmo com os professores criticando muito ele pela questão que ele disse que ia dobrar salário, que isso e tudo o outro, mas ele conseguiu botar uma educação, uma escola de qualidade para que o professor fosse lá ensinar um local bom, um aluno ter uma escola boa, né? Então, o governo do Estado de Pernambuco, ele desce tanto. Errou muito a questão da segurança, mas faz nove meses, você pode entrar em qualquer site aí, você vê, é nove meses, diminuindo a questão da violência no Estado. Ah, mas demorou muito, mas só a maior contratação da história, principalmente do país em crise. Ninguém fez concurso público. E no governo Paulo Câmara, ele teve dois. Ah, teve dois. Ok. E, Cleio, eu quero agradecer a você por participar do programa Café com Política. Eu acompanho você e suas conversas no seu grupo, não é? E eu quero agradecer a sua participação e dar a você aí um minuto para as suas considerações finais e também conscientizar os nossos eleitores aqui de São José da Colabando, porque a eleição deste ano é uma das eleições mais complicadas, não é? Nesses 35 anos que tem nessa época, que faz parte também da política, é a política mais complicada que eu já vi. Então, suas considerações finais para o público, logo, Tenório Cavalcão. Tenório, o único que eu quero agradecer é a oportunidade, né? Ele vem aqui e expressa algo, mas eu não me vejo como um... Como é que eu posso dizer? Uma pessoa que veio ser copiada, que um estrategista, nada disso, mas assim... O que eu vejo na minha questão aqui no Pernambuco e no Brasil é o seguinte... Para a presidência, pesquise, vá lá, vá olhar a verdade, não vá atrás de memes, não vá atrás de conversinha de... Você pode ir lá e pesquisar sobre a pessoa, tem o Wikipédia, tem o Google, tem o que você quiser. Pesquisa, está à sua mão. Você pega um simple telefone e vai lá e você vai ter a informação que você precisa. Eu acho que essa questão de política em cima do meme não funciona. O governo do estado de Pernambuco, hoje, é um governo que, sobretudo, está um mundo ruim. Então, com a nova gestão federal, né? Eu acho que Pernambuco só tem a crescer, entendeu? Com o jeito que está. Peço também que o pessoal analise que não existe um governo sem nem executivo de tamanho algum, ou presidência, ou governador, ou prefeito, sem que o Congresso, a Câmara, o Legislativo esteja do seu lado ali trabalhando. Então, que olhe pelos deputados que trabalham pela sua região, que trabalham pela sua cidade, né? Que possam dar o suporte necessário, entendeu? Não estou aqui na botão da bandeira, tem um ou dois, todo mundo que me conhece sabe quem eu defendo, mas o que eu peço é isso, que tenha consciência. Agradeço a todos os seguidores do Tenório, do Blog, o pessoal do grupo do WhatsApp também, do Tenório Convocante. Agradeço sempre, hoje, estou sempre à sua disposição, para o que você precisar. E quem quiser me procurar lá, só me encontrar nos grupos lá e a gente vai ter aquela conversa legal. Ok, eu quero agradecer ao Supermercado São José, quero agradecer também ao Café São Brás, e agradecer também ao Império das Pedras por patrocinar o programa Café com Política. Voltaremos em outro programa, se assim Deus permitir. Obrigado a todos. Blog Tenório Cavalcante, a voz coroense.